Pela primeira vez nossos sepórteres tiveram acesso ao Morro dos Macacos, local onde o sinal de celular de Vitor emitiu pela última vez algum sinal, né? Nós percorremos ruas e vielas dessa comunidade pra atentar informações sobre o sumiço do jovem. Eu não sabia disso. Se o celular emitiu sinal dessa comunidade, ali tem, hein? Vamos ver a reportagem inédita. Fica cada vez mais forte a hipótese de que Vitor tenha sido assassinado. Todas as últimas denúncias que chegaram para a polícia levam a esse desfecho trágico. Mas quem cometeu o crime? Hoje foi mais um dia de buscas. Vitor está desaparecido desde o dia 9 de agosto. Dessa vez a denúncia nos levou até o Morro dos Macacos, região onde foi identificado o último sinal do celular com auxiliar de motorista. De acordo com a informação que chegou, Vitor foi morto e enterrado aqui no Morro dos Macacos. A Guarda Civil Municipal já averigou algumas áreas aqui do Morro dos Macacos da comunidade. E agora as buscas serão feitas pela Cadela Panda, uma cachorra que é treinada para localizar cadáveres. É uma área que a gente não olhou com o cachorro ainda. Vamos eliminar aí nessa oposição aí. De acordo com a denúncia, o Vitor estaria então enterrado nessa região, nessa hora? Corretamente. O primeiro local a ser averiguado é esta área particular. A denúncia recebida trouxe algumas referências na localização. São elas que estão guiando a Guarda Civil. A denúncia diz que Vitor foi torturado e morto por cinco pessoas. O crime teria acontecido no interior da comunidade da Vila Clara, que faz parte do Morro dos Macacos. O jovem de 21 anos teria perdido a vida após ter denunciado uma boca de fumo. Vitor teria sido então levado ao tribunal do crime. Ele foi julgado e condenado. Panda está empenhada na procura pelo odor que possa ser de Vitor. Mas a cadela não demonstra nenhuma agitação. Por isso, seguimos para dentro da comunidade. A gente vai acompanhando os guardas agora. O Cecílio, condutor da Panda. A gente vai averiguar por meio das casas. A informação aqui também, uns barracos abandonados que serão checados pela Guarda Civil. O Cecílio vai à frente com a cadela. O comandante vai passando todas as orientações. Com relação à denúncia que foi recebida pela polícia civil. Os guardas estão armados para garantir a nossa segurança. De acordo com a denúncia, essa casa é a referência. Então, os guardas vão averiguar o cachorro, a panda, vai farejar essa região. Que seria, então, o local indicado. O local onde o Vitor teria sido enterrado aqui no Morro dos Macacos. Seguimos pelas Vielas. É um local de difícil acesso. O chão é bem estável. A gente vê que eles colocaram várias madeiras aqui. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado por onde pisa. São corredores bem estreitos. Os barracos estão pelos dois lados. E a gente vai entrando. A panda está mais à frente. Acompanhada do Cecílio. De acordo também com a denúncia, o corpo estaria enterrado próximo àquelas árvores. Tem uma horta. De uma chacra. E esse seria o local exato que o Vitor teria sido enterrado. Um barraco abandonado é encontrado. A casa está inacabada. Há muito mato. O local também é citado na denúncia. Tudo indica que estamos certos. E será que também próximos de encontrar Vitor? Chegamos na horta. Tem terra mexida. A panda é liberada mais uma vez para farejar. A cada dia que passa, parece que fica mais difícil encontrar Vitor. Mas a polícia garante que não vai desistir. A esperança é que com a repercussão do caso, o quebra-cabeça seja solucionado mais rápido. Até agora não há um suspeito de envolvimento no sumiço de Vitor. Jean, que foi filmado seguindo o jovem de moto no dia do desaparecimento, nega que saiba de algo. Porém, acusações contra ele continuam a chegar. Em um novo áudio divulgado, uma testemunha diz que Jean empresta dinheiro a juros. E que ele seria o mandante do crime. Ele não mata, ele manda matar. O denunciante diz que há outras testemunhas. E que Jean é poderoso. E que por isso, ninguém fala nada. O homem afirma que ele é sim culpado. Esse cara é safado. Todo mundo tem medo dele, todo mundo fica calado. Mas ele mandou matar o menino. O menino deve estar devendo dinheiro para ele. Ele tem culpa sim, está lá pagando de bonitão. Além dessa acusação, a corrigidoria da polícia também está no caso. Existe uma outra denúncia que PMs estariam por trás do sumiço de Vitor. Neste vídeo, uma viatura da PM aparece próxima a uma praça. São 7h48 da manhã. O veículo fica parado por alguns instantes. Depois vai embora. De acordo com testemunhas, Jean e Victor estavam no local. Essa mulher que não quer mostrar o rosto com medo, diz que mais pessoas na região sabem o que aconteceu. O que eu sei é que ele foi assassinado por um policial. Alguém estava na rua, viu isso? Os comentários que falam que viram. Mas ninguém quer falar nada com medo, né? A outra denúncia que tem intrigado a polícia é a de que Vitor teria sido colocado em um carro preto. A mando de um criminoso que está preso. Em Mirandópolis, interior de São Paulo. De acordo com o informante, o jovem estaria vivo, prestes a ser julgado no tribunal do crime. Pelo que o senhor falou, então, o senhor acha que ele está vivo, né? Sim. Corre atrás, corre rápido, viu? Corre rápido, tá? Tá bom, moço. Obrigado, tá? Antes que ele seja levado para o tribunal do crime, entendeu? Então ele fez... Rápido e dá tempo ainda. Todas as denúncias estão sendo checadas. Até agora, Vitor não foi encontrado. Porém, as denúncias levam a um único desfixo. Um crime. Um assassinato cometido por uma facção criminosa. Bom, se você tiver qualquer informação sobre o caso Vitor, procure a polícia, por favor. Hoje eu recebi uma mensagem. Bate, você parou de falar do caso Vitor porque a polícia pode estar envolvida? Jamais. É uma pessoa desinformada. Quem assiste o Cidade Alerta sabe que é o programa que mais compra a briga. Aqui não tem essa de estar do lado da polícia. Não, não tem essa. A gente está do lado de quem está correto. Se existe policial suspeito, é mostrado sim. Inclusive, naquele caso da menina que perdeu o namorado num bar aqui de São Paulo, na Zona Sul, no extremo sul de São Paulo, e lá foi coagida supostamente por um policial militar. Quero saber amanhã, Mari, por favor, Mariana, como é que vai ficar essa história? Se todo mundo vai tirar a mão, se ninguém quer continuar jogando a bola. Como é que você está prestando depoimento numa delegacia de polícia? Aí tem a denúncia de que um PM tirou foto da moça para mandar para o assassino, para coagí-la, e vai ficar por isso mesmo? Então me conta amanhã.